Hoje eu vim aqui para falar sobre os óculos de sol masculino. Olha só quanta variedade a gente tem aqui nessa torre. Tem muito mais coisa aqui que está guardada nas gavetas, então nós temos uma variedade muito grande. E eu vim para mostrar para vocês aqui alguns modelos. Esse aqui é um Ray-Ban. Muita gente aí com 50, 60 anos deve lembrar que antigamente esse óculos fazia muito sucesso. Era o famoso Bauch Lomb, o BL como era conhecido. Ele veste bem em vários rostos e ele tem de vários tamanhos também. Esse óculos da carreira aqui é muito bacana. Olha só a marca ali, uma haste larga, um óculos que veste bem também. Ele é uma lente espelhada só que não é tão chamativo. Para quem procura e não gosta de nada é muito chamativo. Esse aqui é um óculos bacana. A gente trabalha também com a Mormay. Esse aqui é um modelo bacana da Mormay que veste bem. Mormay também sempre com modelos bem bonitos. Temos esse Ray-Ban aqui que eu tinha esquecido. Que é um modelo general. Ele é com lente espelhada. Dentro aqui é com anti-reflexo e ela é degradê. A haste também fininha. Óculos bacana. É todo em metal. Para quem tem um rosto grande. A gente disse que é carudo. É difícil de achar óculos. Esse aqui é um Ray-Ban. Para quem tem um rosto bem grande. Então você que está aí difícil para encontrar um óculos. Vem aqui que a gente vai ter um óculos para você. Temos também o HB. Esse HB aqui também é um óculos bacana. Ele tem a lente gold. Ele veste bem. HB tem um preço muito bom. Óculos de qualidade. E que veste bem em todos os rostos. Beleza pessoal? Precisando de óculos de sol masculino. Vem aqui nas Anis. Um abraço.